Oi meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje, mais um vídeo assim, drovando, dobrando, mais uma pilha de roupa, né meus amores? E é isso, eu tenho que mostrar pra vocês, né, a minha rotina também de casa, né, e tô colocando as roupas em ordem, né gente, porque é loucura, né, afinal de ano a gente só usando roupa e colocando ali dentro da máquina, essas coisas, e também quando chuva que tá, né, porque tá chovendo, gente, desde o ano passado, né, assim, no final do ano passado, Natal, ano novo, essas coisas tudo chuva direto, então, tipo, e meu varal é do lado de fora, né, então acaba que acumulou um pouco, e eu tô colocando em ordem, então já tenho aqui uma pilha que secou hoje, tem umas no varal, e é isso, bora dobrar, né? Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like, tá bom, meus amores? Compartilhem o vídeo, vai aqui na descrição, vai e me segue nas minhas redes sociais que vai tá aqui, tá bom? Aqui na descrição também vai tá um novo grupinho, tá, meus amores, que eu fiz uma novidade, então quem não tá lá ainda, vai aqui e entra lá no grupinho, tá bom? Que eu vou tá postando, o grupinho é novo, eu tô me adaptando, tá bom? Então, vou começar a tá postando mais coisas lá, tá bom? Frequentemente também, ali, legais, então é isso. Também fiz, tá, meus amores? Minha lista de desejo na Amazon, meu aniversário é dia 21 de janeiro, tá bom? Então, assim, é... se você quiser me presentear, tá me presenteando, coloquei algumas coisas lá, tá? E é isso, é... acho que eu não tô esquecendo de nada, assim, né, pra dar recadinho a essas coisas, como tá dobrando aqui as roupinhas com vocês, mais um vídeo, mais um vídeo com muito amor e carinho, e sim, é... se você perceber, né, que eu tô com a mesma roupa do vídeo anterior, meus amores, tá muito calor, tá muito calor, então eu posso ficar transpirando em várias roupas, né, porque até porque a chuva também não para, né, então tem que economizar roupa também, né, gente? Então, bora lá, dobrar as roupas aqui. 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 E pronto, bora lá, dobrar as roupas aqui. E pronto, meus amores. Então, bora lá, dobrar as roupas aqui. Então, bora lá, dobrar as roupas aqui. Não deixando o like, tá bom? Me segue lá nas minhas redes sociais. Vai estar aqui na descrição, tá bom? E, gente, vou deixar também a minha lista da Amazon, tá bom? De desejos. Mas só vocês já são os meus presentes. Muito obrigada sempre pelo carinho. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.